Onde antes era um prédio público, agora vivem pessoas que não tinham para onde ir. E são os próprios moradores que colocam a mão na massa para mudar a cara do lugar. É o programa Minha Casa Minha Vida Entidades, que já investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais. Medir, cortar, plainar, colocar pisos e vidros. O trabalho não para na reforma do edifício Manuel Congo, que fica em meio a prédios históricos no coração da Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. São 10 andares de um antigo prédio do INSS, datado de 1941, que estão sendo transformados em apartamentos. Os próprios moradores se organizam para fazer esse mutirão, a limpeza, as mulheres, né? Fazer limpeza, lixamento, as coisas aqui. As 42 famílias que moram no prédio ajudam o mutirão na construção de apartamentos entre 29 e 63 metros quadrados, que variam de acordo com o tamanho da família. A maioria nunca teve casa própria, morava de favor ou pagava aluguel em favelas. Mas esse não é um mutirão de construção qualquer, não. Tudo isso aqui faz parte do Minha Casa Minha Vida Entidades. Nessa modalidade do programa, quem planeja a obra, ou seja, quem decide o que vai ser construído, reformado e quais materiais vão ser utilizados, são os próprios moradores, com o apoio de uma entidade sem fins lucrativos. No caso do edifício Manuel Congo, a entidade de apoio é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que organizou as famílias para apresentar um projeto de reforma para a Caixa Econômica Federal. O valor total ficou em 3 milhões e 150 mil reais. As entidades que tiverem pelo menos 3 anos de existência, que prevejam em seu estatuto, atuação na área habitacional, que estejam com CNPJ regular e que tenham organizado essa demanda na renda até 1.600 reais por mês, podem se habilitar junto ao Ministério das Cidades, dessa forma entregando a documentação nas unidades da Caixa Econômica Federal e solicitando habilitação para o município onde atua. O Minha Casa Minha Vida Entidades já contratou, desde 2009, mais de 55 mil unidades habitacionais. Cerca de 20 mil estão na fase de projeto e em torno de 35 mil estão em obra, sendo que 6 mil unidades já foram entregues. A meta para 2015 é finalizar mais 3.500 casas ou apartamentos. O governo federal já investiu 1 bilhão e 900 milhões de reais do Fundo de Desenvolvimento Social nessa modalidade do programa. As parcelas dos beneficiados ficam entre 25 e 80 reais, dependendo da moradia. Para garantir trabalho e renda, os moradores criaram uma cooperativa, que além do setor de construção, tem também o de gastronomia. As cozinheiras garantem o almoço dos operários e também a própria renda, vendendo marmitas para quem trabalha próximo ao prédio. A ideia é que com o fim das obras, elas possam ter um restaurante no próprio edifício, para servir pratos típicos das regiões do país. Eu não tinha trabalho, eu não tinha de onde tirar-se renda nenhuma, agora eu já tenho minha renda aqui, né? Eu estou feliz, porque eu estou trabalhando aqui, já tenho minha renda e já garante o meu sustento, né? Da minha casa e a minha experiência até aqui eu estou gostando.